Música E o brilho sobre o meu corpo e sempre a mim O meu amor, o meu amor, o meu amor de ti E o fogo me faz parar, eu sim O meu amor, o meu amor, o meu amor E o meu amor, o meu amor, o meu amor E o meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor